É a boa campora, né? É a boca, você. Eita, é a boa campora, hein? Bora lá, todo mundo, sai do chão. Dá preguiça aqui, mas tem preguiça, tá? Não vem o mitumba. Bora lá. Ai, eu também, eu também. Eu também. Eita! Eita! Música 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 É uma voz jovem Música A voz de balada encantada mudou muito, hein? Dança, ó Música 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 Sábado na balada A galera começou a dançar Música Ai, 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 assim você mata o papai Nossa, seu pepeco, tia Ai, 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 assim você mata o papai Ai, 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 ai Música Música Maravilha! Gente, mega produção do público! Chegou com tudo, corpo! Olha um pouquinho! Olha um pouquinho! Pra dizer mais simples! Hoje o tempo voa, amor! Escorre pelas mãos! Mesmo sem se sentir! E não há tempo que volte, amor! Vamos viver tudo que há pra viver! Vamos nos permitir! Hoje o tempo voa, amor! Hoje o tempo voa, amor! É confiante ela, ó! E aí, tudo bem? Vem ser meu talismã, vem! Boa! 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mas poderei voltar quando você quiser Você me traz sorte, é o meu carisma Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte, é o meu carisma Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Quero ter você todas as manhãs Com você eu tenho feito e faço tudo o que puder É hit, é hit, é hit Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem Que é você que tem que resolver Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar Ah, gente, ele é fofo Como é que pode? Ele me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Agora vai explodir, agora vai explodir Você sabe como me fazer feliz Carme e minha alma gênia Carme e minha alma gênia Bate coração As metades da varanda Dois amantes, dois irmãos Tuas doces que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrer Estou morrendo de vontade de você Estou morrendo de vontade de você Estou morrendo de vontade de você Carme e minha alma gênia Bate coração As metades da varanda Dois amantes, dois irmãos Duas doces que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Ele cantou pra mim! Ai, se não Eu não vi Eu entendo tudo isso agora Que não tem vilão na nossa história Eu não vi Estou aqui Sem saber O que falar Pra minha vida Você estava fora do rama Hoje de mim Vai piorar Por isso eu digo Baby, você não viu Baby, você não viu Baby, você não viu O que você perdeu O que você perdeu Aqui, ó Baby, você não viu Baby, você não viu O que você perdeu Eu, 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 eu O que você perdeu Eu, 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 eu Me embriagava todo dia Sua companhia Eu não queria pensar Que o fim do dia chegaria Eu passeava em teu corpo Eu decifrava teus sonhos Exclusivamente vivia na nossa utopia Mas cê me deixa sem graça Fica com meu coração e diz que é trapaça Lembra a noite toda nós fazendo fumaça Sempre fica o mal quando o efeito da cachaça passa Na verdade pra mim eu quero o bem Tão difícil aceitar o fim e por isso eu vim Pra regar esse nosso jardim Quero ter o sim, fica tudo real Sem saber o que falar Pra minha vida você estava fora do radar Dor vai piorar Por isso eu digo Baby você não viu Baby você não viu Você não viu Baby você não viu Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, baby Oh, baby O que você fez Tchau, tchau.